Gente, o brasileiro é muito comunicativo. Ele usa gestos o tempo todo. E esses gestos podem ser usados sozinhos ou acompanhados de uma expressão. E neste vídeo, além dos significados desses gestos, eu ainda vou te ensinar as expressões que acompanham esses gestos. Que massa, não é? E o primeiro gesto é este. Sabe o que é? Significa faz tempo. Foi há muito tempo. Eu me ensino português há muito tempo. Segundo gesto. Esse é um pouco mal educado e grosseiro. Mas você precisa saber. O brasileiro usa muito esse gesto. O gesto é esse. Entendeu? Significa você está ferrado. Você está ferrado. Portanto, use esse gesto com moderação. Terceiro gesto. É este aqui. Significa sai. Vai embora. Agora, às vezes também nós usamos as expressões xô ou vaza. O próximo gesto é este. A gente faz um giro com os dedos. Vou te dar uma dica. Veja se você entende. E aí, me liga. Mais tarde. Ou também pode significar depois. Depois. Depois a gente se fala. Depois. O próximo gesto é parecido com o anterior. Mas tem um significado bem diferente. Claro. Este aqui. Você pode fazer girando. Aqui o dedo próximo à orelha. Ou girar a cabeça ao mesmo tempo. O que reforça a ideia. Geralmente fazendo uma cara de doido. E o que quer dizer isso? Doido. Maluco. Pirado. Esse cara aí. Hum. Ah. E claro. Não poderia faltar o gesto mais usado pelos brasileiros. Que é o famoso dedo para cima. E aí. Tudo bem? Ah. Tudo beleza. Esse gesto também pode ser usado em outras situações. Para agradecer, por exemplo. Poxa cara. Muito obrigado. Viu? Nesse caso. Ele reforça uma ideia positiva. A sua comida estava. Olha. Pode ser usada até quando você pede um favor. Até quando você faz um pedido. Ô garçom. Mais uma cerveja. Pode ser? Próximo gesto. Esse aqui você usa quando você quer ser indiferente. Significa. Tanto faz. Eu não ligo. Eu não me importo. A vizinha estava falando mal de você ontem. Tô nem aí. Pode falar. E esse gesto aqui. Você sabe o que é? Esse gesto significa uma insatisfação. Geralmente quando nós fazemos este gesto. Nós usamos a expressão. Estou por aqui. Estou por aqui. Menino. Eu não aguento mais. Eu estou por aqui com a sua desobediência, garoto. Eu estou por aqui com a minha namorada. Ah. Não aguento mais. Próximo gesto. Vou te ensinar como fazer isso. Deixe este dedo relaxado. Segure esses dois. Aí ele está lá. Às vezes dói. E ele significa. Vai. Rápido. Corre. Tô com pressa. E o último gesto é. Esse gesto significa lotado. Tem muita gente. E como estava o bar ontem? Rapaz. Olha. Estava assim. Lotado. Bom pessoal. E esses são os principais gestos que os brasileiros usam no dia a dia. Você já conhecia alguns desses gestos? Qual deles você gostou mais? Coloca aqui nos comentários. Ah. E se você gostou deste vídeo. Deixe o seu gostei. E claro. Se inscreva no canal. Para receber todos os próximos vídeos. Obrigado pela companhia. E até a próxima. Tchau.